Olá, família! Olá, criança! Tudo bem com vocês? Hoje estou eu aqui novamente para a gente poder realizar nossa atividade, certo? Vocês estão tendo todos os cuidados, né? Qual são? Vamos lembrar mais uma vez? Qual é? Lavar as mãozinhas, né? Com água e sabão, usar álcool em gel. Se for sair na rua, tenho que usar a máscara, certo? Muito bem! Parabéns para cada um de vocês. Ah, hoje eu trouxe um amigo, o gato xadrez. Vocês já ouviram essa historinha? Então, sente aí no chão, convida a mamãe, convida o papai para escutar a nossa historinha. Vamos lá? Ó, esse aqui é o gato xadrez. Vamos lá, então? Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e foi para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e queria só deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron-ron. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era muito teimoso. E brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Mas quem gostou dessa história, que conte outra vez. E aí, vocês gostaram da história? Hum, muito bem! Agora, pede aí para a mamãe contar para vocês de novo, tá? Se vocês amaram essa história. E quando nós retornarmos para a sala de aula, a professora conta de novo para vocês. Certo? Mas agora, vamos então realizar a nossa atividade. Lá na página 63 do livro didático de vocês. Aqui. Essa aqui é a Maria. E ela amou o mingau. Vocês gostaram do mingau? Pois é, ela amou o mingau. E sabe o que ela fez? Ela encheu o prato de mingau. Olha aqui. E comeu tudinho. E vocês aí? Com o mingau de vocês. Vocês comeram pouco ou comeram muito? Se vocês comeram pouco, vocês vão pintar para mim esse daqui, tá? Pinta só um pouquinho aqui no fundo do prato de mingau, tá certo? Só um pouquinho, tá bom? E se vocês gostaram muito do mingau, achou delicioso comer uma vez, duas vezes, certo? Então, vocês vão pintar para mim esse prato aqui. Vocês podem pintar ele todo. Vocês podem pintar com lápis, podem também pintar com tinta. Ou se você vai dizer, ah, professora, eu quero colar bolinhas de papel. Posso? Pode? Pedacinhos de papel? Pode também, tá? Usa a criatividade de vocês para poder enfeitar o nosso prato delicioso de mingau, certo? Essa aqui foi a nossa atividade. Muito bem. Parabéns por vocês. Tá? Até amanhã. Ficam todos com Deus. Se cuidem, tá? Beijo. Estou com muita saudade de vocês. E logo, logo estaremos novamente juntinhos, certo? Ficam todos com Deus. E tchau! Tchau!